E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área. Bora fazer um money glitch de passar qualquer carro duplicado para o amigo? Bora lá então pessoal. Para fazer esse glitch você vai precisar ter um complexo e ele precisa estar cheio. Eu vou chamar uma fagio de uma garagem minha, pode ser qualquer garagem, menos motoclube, a fagio não pode estar no motoclube. E esse aqui é o carro que meu amigo vai duplicar para mim, o LG Retro com placa zerada pessoal. Também poderia ser placa personalizada para você não cair no limite diário de vendas. Eu vou levar a minha fagio até o complexo, recebo essa mensagem de complexo cheio, aperto o botão PS, aperto o botão PS novamente ou clico em entrar no GTA, volto para cá. Vou posicionar a fagio agora aqui na lateral do complexo, até receber a mensagem novamente de complexo cheio. Vou um pouco para frente e vou ficar agora aguardando o meu amigo me empurrar com o carro. Ele vai me afastar aqui do complexo. Ele vai empurrando devagar para eu não cair da moto. Já peço para vocês darem like no vídeo, compartilharem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal, se inscreve aí, ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum, ok? Coloque em comentários que você deu like, inclua a hashtag HuntersClan, seu ID e a plataforma que você joga. Lembrando que o like de vocês é muito importante para a divulgação do canal, pessoal. Meu amigo está me empurrando até uma distância segura. Assim que ele falar que já está afastado, eu aperto o X. Aguardo um pouquinho. Uns 3, 4, 5 segundos. E agora vou cometer suicídio, pessoal. Glitch funcionando e muito fácil. Você pode nesse glitch duplicar também qualquer outro carro. Lembrando que carro super, você não consegue vender o carro duplicado. Agora eu vou entrar no carro do meu amigo. E vou receber aquela mensagem de complexo cheio novamente. Agora vou confirmar e substituir esse carro duplicado do meu amigo por um veículo do meu complexo que eu não queira mais. Pode ser uma Faggio, um carro gratuito ou um carro que eu não queira mais. Qualquer veículo. Muito fácil o glitch, hein, pessoal. Para sair com esse carro aqui de dentro, eu preciso fechar o aplicativo. Então eu posso duplicar vários carros do meu amigo antes de fechar o aplicativo. Basta eu repetir o processo desde o início. Vou substituir pela Faggio. E agora o carro já é meu. Você pode pegar veículos raros também, veículos mod do seu amigo. Vai repetindo essa operação. Basta você colocar aqui no complexo Faggio ou carro que você não queira mais. Ou carro gratuito que serão substituídos pelos carros duplicados. Bom, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que você vai precisar fechar o aplicativo no final para poder movimentar o seu veículo, ok? Um grande abraço para vocês. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. E até mais, pessoal! Tchau! 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 Tchau!